Você sabia que um bebezinho, ele pode engasgar com a própria saliva? O que fazer se nos depararmos com uma situação como essa? Primeiro, peça para alguém ligar para a emergência no 193. Mantenha a calma e vire o bebê de barriga para baixo e dê cinco pancadas entre os ombros. Então, vire com a barriga para cima e faça cinco compreensões no meio do peito. Repita esse procedimento até que o socorro adequado chegue. Se o bebê desmaiar, coloque em uma superfície plana, firme e faça as compreensões no peito até a chegada do socorro. Mantendo a calma e seguindo estas orientações simples, você pode salvar uma vida. Obrigado. 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 Obrigado.